O programa Pé na Lata Está chegando aqui direto dos pavilhões da Festa Nacional da Uva Para mostrar para vocês o primeiro salão automotivo da Serra Gaúcha Todas as marcas nacionais Ou quase todas as marcas nacionais Trazendo seus lançamentos E você vai ficar sabendo de tudo Aqui no teu programa Pé na Lata O que vai rodar na cidade em 2007 Está aqui dentro e a gente vai mostrar Bora lá Nossos amigos do Pé na Lata Acompanhar o lançamento do Honda Do New Civic Aqui no programa Pé na Lata Mostrado em primeira mão Com exclusividade A gente quando visita alguns locais Algumas feiras Alguns eventos O que acontece Gosta sempre de falar com pessoas conhecidas Pessoas que Caxias do Sul conhecem Silveira é uma dessas pessoas O Silveira é o nosso gerente geral Do grupo Scapini Que compreende a Honda e a Mitsubishi Tudo bom Silveira? Tudo bem Gilmar? Mais uma vez é um prazer estar junto com vocês E ter essa oportunidade De me dirigir Aos telespectadores do Pé na Lata Estou aqui para ouvir Esse salão sensacional Uma novidade para Caxias do Sul E que eu tenho certeza Pelo público que está presente aqui Já está coroado de êxito Se Deus quiser Próximo ano Um novo salão Para que o público de Caxias Tenha a oportunidade de conhecer Os novos lançamentos As novidades que o mercado do automóvel Traz para Caxias A novidade que nós trouxemos Para esse primeiro salão Foi o New Civic Que é um sucesso No Brasil inteiro E no mundo Líder de vendas já nos Estados Unidos Brevemente líder de vendas Aqui no Brasil Estamos ainda com Um processo de produção Aquém do que o mercado está pedindo A Honda está ultimando A construção da sua segunda fábrica Lá em Sumaré, Campinas E com certeza Nos primeiros meses do ano que vem A Honda estará com sua capacidade produtiva Praticamente dobrada E com isso O New Civic Terá a liderança absoluta No seu segmento Nós trouxemos duas unidades do New Civic Trouxemos também o Acorde V6 O carro fabricado no México E trouxemos a CR-V Importada do Japão Dois sucessos Sem dúvida nenhuma No segmento Em que se situam Essas são as principais novidades da Honda Da Honda Com certeza Nosso amigo Volnei Gomerlato Como meu amigo Silveira já falou Veio para o time Então da Mitsubishi O time da Escapini Aliás, o time que está ganhando Se mexe, né Silveira Volnei Como é que é essa mudança Cara, tu que a gente A gente já se conhece há muitos anos Eu, Volnei Desde outros carnavais E diz uma coisa Como é que foi essa mudança aqui, meu velho Olha, uma mudança que a gente está trazendo Para a Mitsubishi Muito grande Hoje nós trabalhamos com produtos Top de linha Falando em caminhonetes Onde podemos encontrar vários modelos Que é um padrão de mercado muito elevado, né Então, com isso a gente consegue Eu venho de uma marca onde já Eu trabalhava com esse tipo de padrão de cliente E a gente está conseguindo aumentar o nosso mercado Com esse tipo de cliente, né Isso aí O nosso amigo aqui Antes não tem problema de falar aqui Não sei se tem algum problema para a marca Tu trabalhava com a Mercedes antes Exatamente Trabalava com a Mercedes Automóveis, né É uma linha premium hoje Onde automóveis a gente fala em Mercedes-Benz Linha premium, né E caminhonetes Mitsubishi, né Agora a Mitsubishi, ela atua mais na área de pesada Assim, caminhonete É quase um passeio andar numa Mitsubishi, numa caminhonete Mas a ideia é caminhonete Caminhonete, off-road Temos alguns produtos como a Airtrack É um produto importado Com uma opção de... Para a família, né Onde você consegue reunir conforto num off-road Um veículo 4x4, né Então você faz um passeio Mesmo pela selva nossa, né É isso aí O Comerlato, então, foi apresentado para o pessoal Aliás, pedindo licença aqui para o meu amigo Silveira Eu vou ter que dizer Seja bem-vindo Porque a família Escapini eu já conheço Ah, muito obrigado E a gente sabe que a Escapini é um grupo muito bom Bom de trabalhar Grupo forte Que está crescendo muito o mercado com a Escapini É isso aí A gente vai mostrar, então, o produto que eles falaram para vocês E a gente depois vai dar mais uma circulada para mostrar algumas coisinhas Silveirinha, fala, meu velho O Valnei citou ali a palavra premium E eu gostaria de aproveitar essa palavra E informar ao telespectador que está nos vendo nesse momento Que nós estamos implantando Tanto na Honda Quanto na Mitsubishi Os seminovos premium Ou seja, veículos seminovos, pouco usados Revisados com garantia da Escapini Já nos próximos dias estarão à disposição dos clientes Estamos desenvolvendo essa área Que é uma área que realmente nos interessa E muito importante para quem está nos ouvindo Opa, mais uma novidade para o pessoal do Pé na Lata Agora tu pode ter o teu Honda Teu Honda, teu Mitsubishi Tu vai ter lá Premium Cara, é usadinho Não muito usado Revisado com garantia Escapini Quer melhor? Só assistindo o Pé na Lata Vamos dar um giro que a gente volta daqui um pouquinho O Sérgio, aqui então da Queco Vai nos falar sobre os acessórios Porque a Queco, para quem não sabe Quem assiste Pé na Lata sabe A Queco é um fabricante Fabricante exatamente de que, Sérgio? Hoje nós somos fabricantes de acessórios para picapes E agora estamos indo para uma linha leve Que é os Sport Utilities Que o pessoal chama Nós fabricamos estribos, bagageiros Fabricamos para-choques frontais Protetores traseiros Estamos com uma linha diversificada de rodas Em vários acabamentos agora E temos uma linha de peças importadas Que são guinchos americanos da marca Myomarker Nós temos também faróis alemães da marca Rela Somos distribuidores exclusivos para todo o Brasil E protetores de caçamba também Americanos Então nós variamos o nosso mix Para poder atender diversas categorias de públicos Certo Me diz uma coisa Esse tipo de material que a Queco fabrica Ele é direcionado mais para aventura Para personalização de pesados É isso? No início era Agora nós começamos a trabalhar com a linha leve Desde 2004 Nós começamos a trabalhar com o Fox Com kit de personalização Kits de personalização na verdade Chamado Queco Action Foi criada uma nova marca Então você tem um carro comum Você pode transformá-lo em um carro com espírito aventureiro Espírito off-road Não é um carro 4x4 Enfim Mas ele dá aquele espírito Nós estamos na mesma linha de tendência das montadoras Que estão criando veículos tipo o Crossfox A Peugeot Escalade Enfim O C3 Vários veículos que estão nessa tendência Que é uma moda que veio para pegar Vamos falar agora então da Vitor A gente falou da Queco O pessoal entendeu que fabrica Fabrica e importa algumas coisas Algum material E a Vitor A Vitor Acessórios Exatamente o que vem a ser a Vitor A Vitor é a loja padrão da Queco É a loja que atende aqui a região Comercializa todos os produtos que nós fabricamos E toda a linha que nós importamos E além disso aumenta o seu mix com outros itens Tipo bancos Enfim Calhas para chuva Acessórios para jipe Cambão Enfim Toda essa área off-road E área de kits de som Enfim Personalização Então a Vitor está apta a atender o mercado Rodas, pneus Também ela tem toda essa linha É pegar o meu carrinho Meu caquinho E lá dá uma banda na Vitor E eu saio com o meu carro Equipadíssimo Quase um off-road Quase um off-road E se ele tiver off-road E quiser levar lá para dar uma Mexida na suspensão Colocar um guincho Enfim Deixar ele preparado para a aventura Também É o lugar certo É ok Vocês entenderam um pouco mais Da Keco e da Vitor Que são empresas aqui É de Caxias do Sul Genuínas Caxias do Sul 20 anos no mercado É isso Vocês entenderam um pouco mais E vocês vão entender O porquê que o Pernalá Está mostrando isso aqui Porque a gente está em muita aventura A gente participa com o pessoal Do Jeep Club Participa com o pessoal Que faz rali E tal E o pessoal muito utiliza isso aqui Às vezes nos perguntam Onde é que se consegue Como faz para personalizar O teu veículo A gente está mostrando agora Através das imagens Da equipe do Canal 14 Do Pé na Lata Dá uma olhadinha Só para ver como é que funciona